Oferecimento Spartan Games Oi tudo bem? Meu nome é Alexílio Mu, estamos continuando aqui o quarto episódio da série do Left Behind DLC Left Behind do jogo The Last of Us Se você está chegando no canal, seja bem vindo para você que está conhecendo agora Para você que já conhece o canal, muito obrigado por estar acompanhando E lembrando no último episódio, a gente ficou com a Riley e a Ellie Elas estavam se divertindo, ouvindo o som, e aí chegam os instaladores e corredores para atrapalhar a festa E agora a gente mudou para a parte onde a gente vai ajudar o Joel Contando a parte da história que não foi contada na campanha principal do jogo Aqui com a Ellie, como ela fez para conseguir os suplementos para ajudar o Joel A gente já pegou os suplementos do helicóptero, descemos aqui E agora acredito que a gente vai tentar levar para ele E deve ter instaladores ou corredores para atrapalhar a gente Então vamos aqui, vamos continuar a pegada Lembrando que a gente está jogando na dificuldade sobrevivente, a mais difícil do jogo Vamos ver como a gente se sai aqui E vamos nessa, ligar a lanterninha aqui e vamos vasculhar Tentar pegar algum item para ajudar a gente Fiquei, eu tenho escada, o que você viu Feito fazer todas essas coisas Quando mais cedo encontrarmos eles, mais cedo saímos daqui. Confere-se essa área da limpa. Eu vou por aqui. Dê uma olhada lá atrás. Beleza. O pessoal tá perseguindo a Ellie e o Joel. Os capangas aí. Agora a gente vai ter que se livrar deles. Tem que tomar muito cuidado que a gente tá jogando no sobrevivente, que é bem difícil. Deixa eu apagar a lanterna. Será que esse cara vai pular pra cá? Sim. Dê uma olhada lá atrás. Dê uma olhada lá atrás. Vou entrar na loja. Vamos olhar no corredor. Vamos lá. Alguma coisa? Nada. Deu alguma coisa? Nada. Procure mais. Eu vou por aqui. Olhe na loja. Olhe na loja. Olhe na loja. Olhe na loja. E aí galera. Voltando aqui. A Ellie falando aí que vai resgatar o Joel. Ajudar ele lá. Costurar o ferimento dele. A gente matou aquele último capanga. Fiquei quieto aqui para concentrar nessa cena. Para matar todas as capangas. Que está bem difícil. O nível mais difícil do jogo sobrevivente. Então tive que dar aquela concentrada. Vou dar uma vasculhadinha aqui no cenário. Vamos ver se pega algum item. Vamos ver se pega algum item. Alguma coisa útil. Para a gente utilizar mais para frente. Eu acho que deve vir mais capangas. Ou mais instaladores e corredores. Para atrapalhar a jornada da Ellie. Vamos ver se a gente montou algum item aqui. Se tem alguma coisa que dá para montar. Deixar quieto. Não dava para montar nada. Vamos ver. Ah não. Dá para montar aqui o kit médico. Sempre bom um sanguinho a mais. É beleza. Já vasculhamos bastante. Vamos continuar aqui. Vamos entrar naquele. Esse duto aqui. Que dá para a gente utilizar. Tem um rastro de sangue aqui. Vamos ver o que tem. Com a lanterna ligada sempre. Para não deixar passar nada. Nenhum item. Não deixar de ver nada. Aqui está fechado. Vamos para frente aqui. Ah dá para descer ali. Eu não vou. Deixa eu ver o que tem aqui. Nessa parte. Opa. Tem alguém morto aqui. Documento. Gravador. Alguém já olhou aqui. Ah vamos ferrar. Vixe. Agora tem os instaladores ali. Parece que tem uns capangas chegando ali no fundo também. Acho que vai dar para jogar um tijolo ali para chamar a atenção para eles se matarem ali. E eu não precisar matar ninguém. Não ter que enfrentar ninguém. Vamos ver o melhor jeito aqui de a gente fazer isso. Para tentar não ter muito trabalho aqui para matar esses bichos. Não ter que enfrentar ninguém. Pelo menos um bicho ali eu consegui matar com a flecha. Errei algumas. Vamos ver se consigo matar mais um. Acertei uma, mas falta mais uma para matar ele. Vamos descer aqui e vamos lá para o arrebento. Um tijolo para distrair. Tomar cuidado que o sobrevivente não pode vacilar. Qualquer passo em falso aqui os caras já escutam. Principalmente os instaladores. Nossa, esse corredor aqui ele faz muito barulho. Um bicho chato, mano. Vamos ver, ele está vindo aqui para o lado. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Matar ele sem o instalador ouvir. Vamos atrás dele ali. Vamos na caçada. Vamos lá. Ae, acertei bem no meio. Um já foi. Falta mais um agora. Vamos tentar matar esse aí por trás ali pegando na faquinha. Até porque eu não vou gastar tiro aqui, senão vai chamar muita atenção. Não sei se tem mais bicho também, né? Ah, vamos pegar ele aqui, ó. Aí. Oh, caramba. Caramba, mano. Filho da mãe, ouviu? Tive que gastar. Vou gastar os tiros ali, mano. Vacilei, hein? O bicho conseguiu ouvir a gente. Pensei que eu conseguia dar a volta ali e pegar ele, mas... Ele ouviu. Tive que gastar as balas, né? Da pistola. Agora, acho que só sobrou duas balas. E tem que tentar recolher mais uma flecha ali. Aí, aqui tem uma flecha. Vamos ver se aquela flecha que eu errei, se dá pra recuperar. Dá uma vasculhada aqui, ver se tem algum item, né? Aqui tem uma flecha aqui. Aí. Vou vasculhar, ver se tem alguma coisa aqui no fundo. Tem. Beleza, já vasculhei ali. Vamos ver o que tem mais pra frente aqui. Ligar a lanterna, né? Sempre pra ajudar aí na procura de algum item. Pegar mais alguma coisinha aqui, né? Açúcar ali. Ligar a lanterna aqui de novo. Acho que a loja ali que o Joel tá, tá ali na frente, né? A gente vai ter que dar a volta aqui, como ela falou. Vamos subir aqui. Mais itens. Não dá pra montar nada, dá pra variar. A gente pega alguns itens, mas nunca dá pra montar nada. Ok, 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 o Ellie. Opa, esse somzinho a gente conhece, hein? Corredores e capaz de ter instaladores aí também. Vamos dar uma vasculhada, ver se tem algum item aqui, né? Escondido, se tem alguma coisa que possa ajudar a gente. Vixe, tem as vozes ali, tá chegando as capangas aí. Já tem um corredor ali, hein? Acho que eu vou jogar alguma coisa pra chamar atenção, pra tentar matar os caras lá. Que nem outra vez. Vamos nos esconder aqui. Tem uma instaladora ali, ó. Putz, chegou a capanga ali. Eu acho que aquele capanguinha já tinha visto a gente, hein? Ixi. Aê, putz, no meio, hein? Carai, que reflexo agora, hein, galera? Certinho no cara, hein? O corredor ali veio pra cima no susto. Opa, tem instalador ali, deixa quieto. Depois, ó. Não vamos desperdiçar nenhuma bala aqui, nenhuma flecha, né? Vou ficar quietinho aqui, esses instaladores, que eles saem. Eu acho que eles vão embora, né? Espero que não venha pra cima dela. Se vir, eu já tô mirando. Putz, escorredor ali, mano. Será que ele vai ver? Ah, não. Filha da puta, viu? Putz, morri ali, aquela parte, hein, galera? Então, vamos recomeçar aqui. Vamos tentar passar de uma vez aqui. Vou até dar uma concentrada. E... Daqui a pouco eu voltei comentando pra vocês aí. Vamos dar uma concentrada aqui nessa parte, que tá embaçada. O que foi isso? Ei, o que vocês acharam lá fora? Porcaria nenhuma. Como é que vamos saber se eles estão aqui? Andamos por esse lugar inteiro. Tem pegadas de cavalo entrando, mas nenhuma saindo. Eles estão aqui. Talvez já estejam mortos. Então, eu quero ver os corpos. Certo. Vamos olhar por aqui. Procure por ali. Porra! Porra! Filha da puta! Matam-nos aos outros, seus amigas. Tchau, tchau. E aí galera, conseguimos escapar lá, deixamos caras né, e saímos correndo porque não dava para enfrentar aquele pessoal não, mas muito difícil, vamos voltar lá para o Joel para ajudar ele, devo ter deixado um monte de item, tem um monte de coisa lá, mas sobrevivente não dá para estar coletando tudo não, se eu fosse coletar ia morrer então, Preferir deixar a porta né, ixi esse cara chegado lá né, vamos abrir a porta, vocês continuam procurando, não quero ser emboscado. E aí Opa, tem um cara aqui né E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?